O que é isso? Tem magalinha, rojão, casalim Hoje é um dia de sol, alegria de coió Meu TV de verão E o sim, come on! Tem magalinha, rojão Traz a linha pro vulcão Fazer a maçã Hoje é um dia de sol, alegria de chão Meu TV de verão Tem magalinha, rojão Traz a linha pro vulcão De coração Hoje é um dia de sol, alegria de chão Meu TV de verão Ei, 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 ei Ei, 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 ei Ei, 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 ei Ei, 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 ei Tchacobi! Calamulando, calamulando da pretinha Tô cantando essa motinha Pra senhora se lembrar Aquele filho que vivia na rua Com um filho na barriga Tô filha pra criar Calamulando da pretinha Tô cantando essa motinha Pra senhora se lembrar Aquele filho que vivia na rua Com um filho na barriga Tô filha Tchacobi! 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 E aí 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 E aí